A Prefeitura de Ilhabela investe na nossa gente e fez o que para muitos parecia impossível. Conquistou nossa primeira UTI. O que antes não tinha, a Prefeitura trabalha para não faltar. Lançou o maior plano de regularização de terrenos da nossa história e está dando vida nova para vários bairros. E chegando aonde você nem imagina. Para quem vive em Ilhabela, beleza também é ter investimento por todos os lados. Prefeitura de Ilhabela. Carinho por nossa gente. Orgulho da nossa terra. A Prefeitura de Ilhabela.